É um fly, não te soma, atrasa vai cair e o peso bate É só um peso na caixa que bate e treme bem É só um peso na caixa que bate e treme bem É só um peso na caixa que bate e treme bem É um fly, não te soma, atrasa vai cair e o peso bate É só um peso na caixa que bate e treme bem É só um peso na caixa que bate e treme bem É só um peso na caixa É só um peso na caixa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.